Quando eu vou pro estádio, vou para ganhar o jogo Eu sou da cachorrada, quando eu tô do patafogo Quando eu vou pro estádio, eu vou pra ganhar o jogo Porque eu sou da cachorrada, concedor do Botafogo O Letter Dogs, out O Letter Dogs, hein E a cachorrada, hein E o Botafogo, ele E o Botafogo, ele